Meu nome é Naldo Araújo, resido aqui em Castanhal e trabalho, tenho um projeto que trabalho com os meninos que eu treino para a competição e quatro dos meninos dos meus projetos já disputaram a seletiva norte brasileira já estão com vaga garantida para disputar o brasileiro ou no Rio de Janeiro ou em Recife em novembro mas pode entrar mais dois ainda conforme o resultado do campeonato paraense Esse é o segundo ano que os meninos de Castanhal participam Isso, através dessa pista que foi feita aqui em Castanhal muitos atletas estão surgindo e eu estou tentando treinar eles de uma maneira melhor para chegar nas grandes competições e competir de igual com qualquer cidade do Brasil E vão quatro meninos? Isso, tem quatro já com a vaga garantida um no Mirim, um no Iniciante, um no Amador e pode entrar mais dois, mais um Mirim e o Master Isso é muito bom para o Copa Pro Com certeza, por causa que Castanhal para nós isso é inédito e eu também agradeço muito a construção dessa pista porque a gente não tinha onde treinar e hoje a gente tem e Castanhal hoje é o foco no skate do Pará, entendeu? Os meninos estão lá em cima Ano passado já foram dois campeões paraense e eu acho que esse ano a gente está almejando trazer os quatro categorias para a capa Castanhal e aí E aí E aí E aí E aí